Salve rapaziada, LuanzinGB aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como é que eu faço rolas bugado, tá ligado? Essa aqui foi a forma que eu aprendi e dá certo pra mim, se tu quiser fazer igual eu, deixa aquele likezão e assista até o final do vídeo que é simples Mas tu tem que prestar atenção pra não fazer errado e depois ficar dizendo que eu tô ensinando errado ou então não dá certo, tá ligado? E é isso, vamo lá Cheguei aqui no bagulho de InLab pra mostrar pra vocês como é que eu faço rolas bugado Vamo lá, a sequência é S, espaço, D, W, A Só que no meio desse bagulho você tem que criar memória muscular, você vai ter que ficar treinando, 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 até virar um bagulho automático Então, você vai fazer como? Você vai rolar normalmente, apertando o espaço e o W Quando o seu boneco estiver no meio do rolamento você segura o D, não solta o D e vai W, A Quando você apertar no A você solta o D, vou mostrar aqui pra vocês Viram rapaziada? Tô aqui com o meu teclado na tela, na minha câmera e com o aplicativo pra mostrar pra vocês que eu seguro o D Enquanto eu tô segurando o D, eu aperto o W, depois o A e solto o D Então, pra mim é automático, tá ligado? Vocês no começo vão tá tentando fazer e vai fazer errado, mas é o bagulho automático já Vai, S, espaço, seguro D, W, A Tá ligado? É um bagulho automático, é fácil rapaziada, ó Entendeu? Então é só isso família, só isso E rapaziada, pra que serve o Rolas Bugado? O Rolas Bugado serve pra você não morrer tão facilmente quando você rola aqui no PVP contra o inimigo, tá ligado? Quando vocês podem ver aqui, o Rolas Bugado, ele prejudica um pouco Ó, como vocês podem ver o boneco tá rolando normal, tá ligado? E é mais fácil de acertar, você só vai segurar a cabeça dele aqui, ó Vai seguir a cabeça dele bem fácil E quando faz o Rolas Bugado, mano, seu boneco ele meio que teleporta na visão do inimigo E quando seu inimigo tá usando shit grátis, ele não consegue acertar a sua cabeça Que a maioria do shit grátis não consegue acertar, não consegue grudar quando o Rolas Bugado Porque, porra, o bagulho teleporta, tá ligado? Então é isso família, tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo E é nóis, aquele pique E aí